Olá, queridos! Salve, salve! Que a graça e a paz de Cristo estejam reinando nos vossos corações. Estaremos hoje meditando em mais um belíssimo trecho da Palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre a forma de Deus trabalhar. É isso aí. Nós vamos estar lendo hoje apenas um versículo no livro do evangelista João. Mas antes eu gostaria de pedir você aí para fazer parte desse trabalho, caso ainda não sejam inscritos, se inscreva, compartilhe com os amigos e não esqueça também de deixar o seu like. Vamos à Palavra de Deus, que diz assim, João 11, 37, que diz assim, E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Queridos, este versículo é um versículo muito conhecido que está relacionado com a ressurreição de Lázaro. Como conhecemos bem, nós sabemos que quando Lázaro morreu, segundo os pensamentos, a vontade de algumas pessoas, era que se Jesus estivesse lá naquele momento, ele não teria morrido. Inclusive, a ideia e os pensamentos de suas irmãs Maria e Marta. E não só deles, mas também de outros judeus que estavam por ali. Mas queridos, muitas vezes nós estamos sempre questionando a forma de Deus trabalhar. Por que Deus faz isso? Por que Deus agiu dessa forma? Senhor, eu gostaria que tivesse sido desta maneira, como se nós tivéssemos o poder de determinar alguma coisa para que Deus pudesse mudar algo na nossa vida. A única coisa que podemos fazer é apenas ter paciência e pedir através da oração. Mas a forma de Deus trabalhar na minha vida, na sua vida, sempre será um mistério. E aqui, queridos, não foi diferente. Lázaro realmente estava muito doente e Jesus Cristo não estava presente lá, mas ele recebeu o recado. Ele poderia realmente ter vindo imediatamente e chegar para curar Lázaro antes dele morrer? É claro que sim. Ele poderia fazer muito mais ainda. Ele poderia liberar uma palavra de salvação, de cura, assim como ele fez com o centurião. Mas ele não fez isso. Ele só chegou depois de quatro dias. E sabe por que disso? Porque ele realmente queria fazer com que Lázaro já estivesse morto para que ele pudesse realizar o milagre. E o milagre maior ainda foi fazer com que muitos dos judeus e muitas daquelas pessoas que ali estivessem pudessem realmente crer nele. E se não fosse por isso, essa passagem hoje, talvez nós não estaríamos lendo ela desta maneira. E a Bíblia diz que ele chorou. Dois versículos anteriores diz que Lázaro chorou. Queridos, se Lázaro chorou, como ele chorou? Se ele chorou é porque realmente ele tinha perdido um amigo muito amado. E a gente pode perceber que mesmo Lázaro sendo um grande amigo, amado dele, ele preferiu agir dessa forma. Vai existir situações na minha vida e nas suas vidas, queridos, que muitas vezes você vai estar sempre questionando, mas Senhor, por que assim? Por que disso? Mas eu quero dizer que a forma de Deus trabalhar vai chegar sempre na hora certa e no momento certo. porque ele quer fazer com que pessoas creiam naquilo que ele vai fazer na sua vida. Da mesma forma, quando ele estava sendo realmente crucificado e morto, muitos disseram, olha, se realmente tu és o filho de Deus, por que tu não desce dessa cruz, sabe a ti mesmo e a outros? Observe que as pessoas estão sempre questionando a respeito da forma de Deus trabalhar. Mas Deus tem seus mistérios e a sua forma de trabalhar e sempre vai ser da maneira dele. E a maneira como ele vai trabalhar nas nossas vidas sempre será a melhor. E a palavra de poder que ele liberou realmente naquele momento apenas diz, Lázaro, vem para fora. E ali começou agora a realizar-se o grande milagre. Lázaro, em volta, começou realmente a sair, queridos. E as pessoas puderam perceber aquilo que ele era capaz de fazer. Porque aquilo que você imagina que já não tem mais jeito, para ele sempre vai existir um jeito e uma oportunidade para mostrar que ele é Deus. Por isso não existe nada impossível para que você possa ter aí as suas bênçãos, os seus projetos realizados nas suas vidas. O que seria realmente também daqueles homens que foram lançados na fornalha de fogo. Muitos queriam que realmente ele não tivesse nem sido lançado e poderia realmente não ter acontecido. Mas Deus queria mostrar que lá dentro nada poderia acontecer com eles. Diz a palavra de Deus que Sadraque, Mesaque e Abed-Negos saíram daquela fornalha ilesos para mostrar que Deus poderia não só livrar da fornalha, mas livrar lá na fornalha. Muitas vezes Deus quer que nós passamos por isso, queridos. Deus quer que você passe, às vezes, pelo fogo, mas eles não vão te queimar. A palavra de Deus diz que você pode até estar entrando nas águas profundas, mas elas não vão te afogar. porque Deus sempre vai estar do seu lado, te dando livramentos e bênçãos na hora certa para que pessoas possam crer que Ele existe. Essa é a palavra de hoje. E confie sempre no poder daquele que pode todas as coisas. Que Deus abençoe, no nome de Jesus.